Acho que a vida na Terra deve ser mais do que apenas resolver problemas. Tem que ser algo inspirador, mesmo que seja indireto. Eu não diria que tenho falta de medo. Na verdade, eu gostaria que minha emoção de medo fosse menor porque distrai muito e frita meu sistema nervoso. Minha visão é um sistema de transporte de foguetes totalmente reutilizável entre a Terra e Marte que seja capaz de reabastecer em Marte. Isso é muito importante, para que você não precise carregar o combustível de retorno quando for para lá. A chave para tornar as coisas acessíveis são as melhorias no design e na tecnologia, bem como na escala. Ninguém quer comprar um Civic elétrico de 60 mil dólares, mas as pessoas pagarão 90 mil dólares por um carro esportivo elétrico. Geralmente me descrevo como engenheiro, isso é basicamente o que faço desde criança. A Tesla está se tornando uma verdadeira empresa automobilística. Vencer o carro, motor trend, do ano é provavelmente a coisa mais próxima de ganhar o Oscar ou o M da indústria automobilística. A indústria automobilística dos Estados Unidos vende automóveis da mesma forma há mais de 100 anos e existem muitas leis em rigor que regem exatamente a forma como isso deve ser conseguido. O Prius não é um verdadeiro híbrido, na verdade. O Prius atual é cerca de 2% elétrico. É um carro a gasolina com quilometragem um pouco melhor. Do ponto de vista evolutivo, a consciência humana não existe há muito tempo. Uma pequena luz simplesmente acendeu depois de 4 bilhões e meio de anos. Com que frequência acontece? Talvez seja muito raro. Acho que a indústria de alta tecnologia está acostumada a desenvolver coisas novas muito rapidamente. É a maneira de fazer negócios do Vale do Silício, ou você age muito rapidamente e trabalha duro para melhorar a tecnologia de seu produto ou é destruído por alguma outra empresa. Tive tantas pessoas que tentaram me convencer a não abrir uma empresa de foguetes, foi uma loucura. O problema das concessionárias de automóveis é que você já decidiu o que quer comprar antes mesmo de ir até lá, e na verdade só vai lá para conversar sobre alguma negociação chata. No caso da Apple, originalmente eles faziam a produção internamente, mas depois surgiu uma fabricação terceirizada incrivelmente boa de empresas como a Foxconn. Não temos isso no negócio de foguetes. Não há Foxconn no negócio de foguetes. Há realmente duas coisas que tem de ocorrer para que uma nova tecnologia seja acessível ao mercado de massa. Uma é que você precisa de economias de escala. A outra é que você precisa iterar no design. Você precisa passar por algumas versões. Tentar ler nosso DNA é como tentar entender o código de um software, com apenas 90% do código cheio de erros. Nesse caso, é muito difícil entender e prever o que o código do software fará. Mesmo que a produção de CO2 fosse boa para o ambiente, dado que vamos ficar sem hidrocarbonetos, precisamos de encontrar alguns meios sustentáveis de operar. O homem tem o poder de agir como seu próprio destruidor, e foi assim que ele agiu durante a maior parte de sua história. O ônibus espacial foi frequentemente usado como um exemplo de por que você não deveria nem tentar fazer algo reutilizável. Mas uma experiência falhada não invalida o objetivo maior. Se fosse esse o caso, nunca teríamos tido a lâmpada. Silicon Valley tem alguns dos engenheiros e empresários de tecnologia mais inteligentes do mundo. Levaria seis meses para chegar a Marte se você for lá lentamente, com o custo de energia ideal. Então seriam necessários 18 meses para os planetas se realinharem. Então, levaria seis meses para voltar, embora eu possa ver que o tempo de viagem cairá para três meses muito rapidamente, se a América tiver vontade. A bateria 123A, por definição, é uma coleção de células. Então a célula é uma pequena lata de produtos químicos. E o desafio é pegar uma célula de energia muito alta, e um grande número delas, e combiná-las com segurança em uma bateria grande. Se pudéssemos fazer trens de alta velocidade na Califórnia, apenas meio degrau acima do que eles fizeram na linha de Xangai, na China, e se tivéssemos um caminho direto de Los Angeles para São Francisco, bem como o Milky Run, em pelo menos isso seria um progresso. É obviamente complicado converter a celulose num biocombustível útil. Acho que na verdade a forma mais eficiente de usar a celulose é queimá-la numa central de cogeração. Isso produzirá mais energia e é algo que você pode fazer hoje. A concessionária a pode lidar com até 20% da produção solar e isso ajuda a rede porque produz eletricidade quando necessário. A energia solar atinge o pico no meio do dia e é também quando o ar-condicionado está funcionando e as empresas estão operando, de modo que a produção de energia corresponde ao uso. Eu só quero me aposentar antes de ficar senil, porque se não me aposentar antes de ficar senil, causarei mais danos do que benefícios nesse ponto. O Vale do Silício desenvolveu uma massa crítica de engenheiros e capitalistas de risco e toda a estrutura de apoio, os escritórios de advocacia, o setor imobiliário, tudo isso, que estão todos realmente voltados para aceitar startups. Não é como se pudéssemos continuar queimando carvão em nossas usinas. O carvão também é um recurso finito. Temos de encontrar alternativas, e é melhor encontrar alternativas mais cedo do que esperar até ficarmos sem carvão e, entretanto, colocar Deus sabe quantos bilhões de toneladas de CO2 que costumavam ser enterradas na atmosfera. Existem algumas diferenças importantes entre mim e Tony Stark, como eu tenho cinco filhos, então passo mais tempo indo à Disneylândia do que a festas. Perguntamos aos proprietários de Tesla se vocês querem que o piloto automático seja desativado ou não. Nenhuma pessoa queria desativá-lo. Isso é bastante revelador. Aqui no Ocidente, muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir os seus líderes, mesmo que estejam certos. Sou um cara do Vale do Silício. Só acho que as pessoas do Vale do Silício podem fazer qualquer coisa. A física está realmente descobrindo como descobrir coisas novas que são contra-intuitivas, como a mecânica quântica. É realmente contra-intuitivo. A América é o espírito da exploração humana destilado. Sou anti-impostos, mas sou pró-impostos sobre carbono. Se você olhar para as empresas espaciais, elas falharam porque tinham uma solução técnica onde o sucesso não era um resultado possível, porque não conseguiram atrair uma massa crítica de talentos ou porque simplesmente ficaram sem dinheiro. A linha de chegada geralmente está muito mais longe do que você imagina. A Boeing levou 20 bilhões de dólares e 10 anos para melhorar a eficiência dos seus aviões em 10%. Isso é muito ridículo. Tenha em mente um projeto para um jato supersônico de decolagem vertical que seria uma grande melhoria. Se você tivesse que comprar um avião novo toda vez que voasse para algum lugar, seria incrivelmente caro. Acho que muitos americanos se sentem mais do que um pouco desapontados porque o ponto alto da exploração humana foi 1969. O sonho da viagem espacial humana quase morreu para muitas pessoas. Acho que há muito potencial se você tiver um produto atraente e as pessoas estiverem dispostas a pagar mais por isso. Acho que foi isso que a Apple mostrou. Você pode comprar um celular ou laptop muito mais barato, mas o produto da Apple é muito melhor que a alternativa, e as pessoas estão dispostas a pagar esse valor. Portanto, originalmente esperávamos produzir cerca de 35 gigawatts hora no nível da célula e cerca de 50 gigawatts hora no nível do módulo ou pacote. Agora esperamos produzir cerca de 150 gigawatts hora no mesmo espaço volumétrico do projeto original. Você precisa viver em uma cúpula inicialmente, mas com o tempo você pode terraformar Marte para se parecer com a Terra e eventualmente andar lá fora sem nada. Então é um fixador superior de um planeta. Estou tentando construir um mundo que maximize a probabilidade de a SpaceX continuar sua missão sem mim. Eu gostaria que pudéssemos ter privacidade com Tesla. Na verdade, ser uma empresa pública nos torna menos eficientes. O ritmo do progresso em Marte depende do ritmo do progresso da SpaceX. Acho que sempre que algo acontece, sempre que há algo que afeta o bem público, então é necessário haver alguma forma de supervisão pública. A célula de combustível é apenas uma forma fundamentalmente inferior de fornecer energia elétrica a um motor elétrico do que as baterias. Estou razoavelmente otimista em relação ao futuro, especialmente ao futuro dos Estados Unidos, durante o século, pelo menos. Houve apenas cerca de meia dúzia de eventos genuinamente importantes na saga de 4 bilhões de anos de vida na Terra, vida unicelular, vida multicelular, diferenciação em plantas e animais, movimento de animais da água para a Terra, e a advento dos mamíferos e da consciência. Eu gostaria de voar no espaço. Absolutamente. Isso seria legal. Eu costumava fazer coisas pessoalmente arriscadas, mas agora tenho filhos e responsabilidades, então não posso ser meu próprio piloto de testes. Isso não seria uma boa ideia. Mas eu definitivamente quero voar assim que for algo sensato a se fazer. Já estive na Disneylândia umas 10 vezes. Estou ficando muito cansado da Disneylândia. Para que sua voz seja ouvida em Washington, você precisa fazer uma pequena contribuição. Não há nada, comprei tudo o que quero. Não gosto de iates nem nada, você sabe, eu não gosto de iates e tenho o avião mais bonito que gostaria de ter. O que estou tentando fazer é fazer uma diferença significativa no voo espacial. E ajudar a tornar o voo espacial acessível a quase qualquer pessoa. A razão pela qual deveríamos fazer um imposto sobre o carbono é porque é a coisa certa a fazer. É a economia 101, coisas elementares. O que a maioria das pessoas sabe, mas não percebe que sabe, é que o mundo já é quase inteiramente movido a energia solar. Se o Sol não existisse, seríamos uma bola de gelo congelada a 3 graus Kelvin, e o Sol alimenta todo o sistema de precipitação. Todo o ecossistema é movido a energia solar. Space X tem apenas 12 anos agora. Entre agora e 2040, a vida útil da empresa terá triplicado. Se tivermos uma melhoria linear na tecnologia, em oposição à logarítmica, então deveremos ter uma base significativa em Marte, talvez com milhares ou, dezenas de milhares de pessoas. Geralmente, a visão que tive no Twitter é que se você está no Twitter, você está, tipo, no meme, você está na terra da guerra dos memes. Se você está no Twitter, você está na arena. E então, essencialmente, se você me atacar, não há problema em eu atacar de volta. Se alguém tem interesse na energia solar espacial, esse alguém sou eu. Tenho muita convicção de que a SpaceX não teria sido capaz de começar, nem teríamos feito o progresso que fizemos, sem a ajuda da NASA. Minha formação acadêmica é física e economia, e cresci em um ambiente de engenharia. Meu pai é engenheiro eletromecânico. E então havia muitas coisas de engenharia ao meu redor. Space X tem o potencial de economizar um bilhão de dólares por ano para o governo dos Estados Unidos. Opomo-nos à criação de um monopólio consolidado sem meios realistas para que alguém possa competir. Aterrissagem em Marte, passagem de ida e volta, meio milhão de dólares. Pode ser feito. Obviamente Tesla pretende ajudar a resolver o consumo de energia de forma sustentável, mas você precisa da produção de energia de forma sustentável. As leis de franquia automóvel foram implementadas há décadas para evitar que um fabricante abrisse injustamente lojas em concorrência direta com um concessionário franqueado existente que já tinha investido tempo, dinheiro e esforço para abrir e promover o seu negócio. Se você olhar para o nosso nível tecnológico atual, algo estranho tem que acontecer com as civilizações, e quero dizer estranho no mau sentido. E pode ser que existam muitas civilizações mortas num só planeta. Não há lugar melhor no mundo para startups tecnológicas do que Silicon Valley. Há um poço incrível de talentos, capital e recursos. Todo o sistema está configurado para fomentar a criação de novas empresas. Para todos os apoiadores de Tesla ao longo dos anos, e já se passaram vários anos e houve alguns momentos muito difíceis, gostaria apenas de dizer muito obrigado. Agradeço profundamente o apoio, especialmente nos momentos mais sombrios. Acho que a longo prazo você poderá ver a Tesla estabelecendo fábricas na Europa, em outras partes dos Estados Unidos e na Ásia. O Facebook está bastante enraizado e tem um efeito de rede. É difícil entrar em uma rede depois de formada. É importante que tentemos estender a vida além da Terra agora. É a primeira vez nos 4 bilhões de anos de história da Terra que isso é possível, e essa janela pode ficar aberta durante muito tempo, espero que esteja, ou pode ficar aberta por um curto período de tempo. Deveríamos agir com cautela e fazer algo agora. Acho que a maior parte das coisas importantes na internet já foi construída. Haverá inovação contínua, com certeza, mas os grandes problemas da internet foram essencialmente resolvidos. Eu fiz a suposição errada, e tentarei ser melhor nisso, de pensar que porque alguém está no Twitter e está me atacando é que é temporada de caça. E esse é o meu erro. É verdade que a SpaceX é parcialmente contratada pelo governo, mas seria injusto dizer que a SpaceX é inteiramente contratada pelo governo. Os rumores sobre o fim da indústria manufatureira dos Estados Unidos são muito exagerados. Odeio escrever sobre coisas pessoais. Eu não tenho uma página no Facebook. Eu não uso minha conta do Twitter. Conheço ambos, mas não os uso. É... Airbnb... É... gâsun e料ala... É... sim...